Segundo passo, o lábio é participante do sorriso, não é só dente. Por análise do sorriso, eu falo do posicionamento do sorriso, eu estou falando de músculo. E quando eu lido com músculo, o negócio é toxina botulínica. Porque a musculatura é manejada, manipulada através de toxina botulínica. Então, numa situação de alteração de sorriso, a gente tem o recurso de usar toxina que tem o efeito de fazer uma paralisia localizada. Então, vou fazer uma historinha rapidinha, por ser um medicamento biológico, ele é um medicamento que tem que ser aplicado de uma forma muito consciente. Porque o efeito dele, você não aplicando com o prazo certo, com a dose ideal, da forma adequada, você pode criar um efeito imunológico no paciente, ele deixa de responder. Você pode criar uma reação àquele tratamento que não vai ser eficaz e não vai ser eficiente para aquele caso. Então, tem que ser muito bem planejado e muito bem executado. E nós estamos usando uma medicação derivada de uma bactéria, que é o Clostridium botulino. Então, é a toxina mais mortal que existe. Então, nós usamos uma fração dessa dose. Eu lembro daquela frase do Paracelso, que é a dose que indica o remédio ao veneno. Então, é basicamente isso. Aqui, a gente usa uma dose muito pequenininha. E a história da toxina, ela já tem muitos anos. Ela vem desde o comecinho do século XIX com esse Justine Scherner, um médico alemão, que ele realmente desenvolveu, deu um pontapé inicial para entender qual era o problema. E nessa época, ele falou de uma doença ou veneno das linguiças. O que isso tem a ver com toxina botulínica? Tem a ver que linguiça é, em latim, é botuli ou botulus. Então, a doença levou o nome, o botulismo levou o nome de linguiça, porque ele estava associado ao consumo de linguiças estragadas. Então, isso levou, avançou nisso. E, a partir de 1895, descobriu realmente aquela bactéria. E daí, teve uma história toda para desenvolver daquela bactéria, um processo de filtragem, desenvolvimento da toxina, e uso daquilo de uma forma médica, dentro da medicina. Então, teve uma história toda envolvida nesse aspecto. Então, a gente vai começar a lidar com o sorriso, portanto, e a minha análise, ela é baseada em posicionamento muscular. Então, eu vou analisar a linha média do meu paciente, o plano maxilar do meu paciente, porque um plano inclinado, a borda incisal, e um plano maxilar inclinado, ele vai dar um sorriso assimétrico, mas, às vezes, o problema não é do lábio. Então, se eu pegar essa imagem, por exemplo, eu vejo que ela tem o posicionamento do lábio simétrico, mas ela tem o sorriso gengival assimétrico, porque ela mostra mais de um lado que do outro, mas não é por causa do lábio. Então, o problema dela não é o lábio, o problema dela é uma inclinação no plano oclusal, no plano incisal, na borda incisal. Percebe? Então, essa análise, ela é muito importante. Isso a gente consegue analisar em todo mundo. Veja, um plano incisal inclinado, ela vai mostrar mais rosa de um lado do que do outro. E isso não tem absolutamente nada a ver se o sorriso é bonito ou é feio. Nada a ver. Essa aqui é a Natalie Portman, ela tem o sorriso dos mais bonitos que eu já vi. Ela tem dente apinhado e mostra a gengiva. Não tem nada a ver. Então, a gente não tem que pensar, ah, eu vou corrigir esse sorriso gengival, vamos esconder essa gengiva? Não. Eu não posso esconder, eu tenho que planejar, porque cada paciente... Olha, isso aqui é o sorriso do Tom Cruise. Isso aqui é o que eu mostrei agora há pouco. Cada paciente tem um formato de sorriso. Você tem que individualizar isso. O importante que tem que estar na nossa cabeça é que numa análise de sorriso, tem que mostrar a gengiva. Sorriso só de dente é muito feio. Só que quando você fala, ah, eu vou corrigir o sorriso gengival, você está dando a entender que o paciente tem uma doença, ele não tem doença. Não é verdade? Não, você vai planejar a posição ideal do lábio para que esse paciente tenha um sorriso mais harmônico. Entende que é diferente? Então, a gente não faz tratamento de sorriso gengival. Eu faço uma harmonização da posição do lábio, porque a anatomia do lábio eu já fiz. Agora eu estou trabalhando como esse lábio responde à musculatura. Então, olha aqui, um sorrisão. Um monte de gengiva, um monte de gengiva, um sorriso bonito. Vou mexer, não. Outro. Sorriso lindo também. E é uma técnica relativamente simples. A aplicação dessa técnica é relativamente simples. Então, veja, um sorriso bonito, mas que mostra realmente exageradamente a gengiva. Eu vou esconder toda essa gengiva? Não. Não, não tem cabimento, porque, lembra, eu tenho que pensar no comprimento do lábio. Se eu escondo toda a gengiva, o lábio vai ficar mais longo ainda. Vai ficar mais envelhecido, vai ficar feio. Então, vamos analisar a ação muscular. Os eixos, os posicionamentos, as inserções desse músculo e como esse músculo participa no sorriso. Então, fazendo a identificação dos feixes principais. Aqui eu encontrei dois feixes que são referentes aos músculos zigomáticos. Aqui é o músculo elevador do lábio superior. E esse aqui é o elevador da asa do nariz e lábio superior. Então, marcamos, delimitamos. Vamos perceber agora a ação de cada feixe muscular. Essa é a parte mais complicada. Achar o eixo do músculo, beleza. Mas qual músculo você usar? Aí tem que entender a lógica toda, a mecânica toda do negócio, né? Então, agora é conhecimento de anatomia. Então, pronto. Planejei os pontos de marcação dos zigomáticos. Veja que são assimétricos. Pô, mas vai ficar torto. Não vai ficar torto. Eu fiz a análise do sorriso dela. Foi planejado isso. Por quê? Porque a resposta aqui é menor. O músculo aqui está em um posicionamento diferente do músculo daqui. E daí a gente vai fazer a aplicação. Não foi só a marcação do outro ponto, mas aí eu vou fazer a aplicação. O procedimento é extremamente simples. Cinco minutos de cadeira. Só assim como você demora mais tempo para olhar o sorriso e marcar o músculo do que fazer a aplicação. Então, você determina os pontos, a dosagem, o tamanho da agulha e você vai colocar a aplicação em cada um desses pontos. Então, veja aqui os elevadores. Dói. É óbvio que dói. Você está espetando a cara do pobre coitado do paciente. E você aplica a dose ideal para aquela situação. Não convém o mérito agora de a gente falar disso, porque tem que ficar três dias para realmente desenvolver o assunto por completo. Então, veja. A aplicação é extremamente simples. Faço a dose em todos os pontos previstos nos músculos mais profundos. A minha agulha vai entrar com muito mais profundidade, porque a alça do músculo que tem que ser alcançada, ela é mais profunda. Então, você vai pegar só a aplicação mais profunda para vocês terem uma ideia. Veja. Olha a simetria no sorriso. Está vendo que ela mostra menos aqui do que ali? Então, posicionamento diferente por causa disso. Então, o tamanho da agulha, onde a toxina vai ficar alinhada. Sorrisão. Estou marcando aqui só para efeito didático, porque a toxina vai ficar aqui, mas eu vou espetar a minha agulhinha aqui. Aí é o meu ponto de aplicação e ali é a área de ação da toxina. Coloco a minha agulha, que pode ser diferente quando você faz vacina, né? Você toma uma injeção, aliás, você pede para relaxar a musculatura. No sorriso, não. É o contrário. Você pede para forçar a musculatura para você acertar o alvo. Então, posicionamos a agulha. Ela vai aprofundar até a região de interesse. E eu coloco a dose. Até 15 dias depois, a gente vê o efeito. Então, antes e o sorriso depois. Aqui no rosto fica melhor. Escondi a gengiva? Não. Porque eu preciso da gengiva. É importante a gengiva. A gengiva faz parte do sorriso. O sorriso bonito conta ela também. Então, posição de lábio, ela é importante nessa análise, né? Então, veja. Caso de aluno. Caso de aluno do curso lá no Brasil. Muita exposição gengival, menor de exposição gengival. O gengival bem harmônico. O alinhamento de lábio ficou muito bonito. Mesma coisa aqui. Muita gengiva. Gengiva mostrando do jeito mais harmônico. Então, são planejamentos relativamente simples. Técnicas de aplicação relativamente simples. Com resultados bons para caramba. O paciente sai muito satisfeito. Alegant de sombrança. Técnicas de aplicação. Muita metade. Técnicas de aplicação. Técnicas de aplicação.